Pode usá-la de uma forma mais prática e bem intuitiva também. É isso que estaremos vendo um pouco mais pra frente. Ok, existem três formatos básicos que identificamos na língua. Então, temos o formato, a forma triangular, a forma quadrada e a forma redonda. A forma triangular da língua é a língua que lembra o formato de um triângulo, então. A ponta mais fina e a base mais larga. Esse formato triangular revela uma pessoa de temperamento mais yang. Então, pra lembrarmos isso daí fácil, a chama de uma vela, por exemplo, de uma fogueira, a chama lembra o formato de um triângulo. A ponta mais fina, a base mais larga. Por isso que o formato triangular tem relação com essa energia yang. Então, a pessoa que tem uma língua no formato triangular é uma pessoa mais de temperamento mais yang, uma pessoa mais agitada, por exemplo. Já a língua redonda, uma língua mais arredondada, a forma redonda lembra o formato da lua. A lua tem relação com a energia da noite. E por isso, então, a língua redonda revela uma pessoa de caráter mais yang. Então, diferente da pessoa com língua de formato triangular, que é mais yang, a língua redonda revela uma pessoa de temperamento mais yang, por exemplo, uma pessoa mais calma, mais passiva, talvez até mesmo uma pessoa mais depressiva. E temos a língua de formato quadrado. Essa língua de formato quadrado tem a base, a ponta não é tão arredondada, então ela é mais achatada. A língua de formato quadrado lembra de um equilíbrio tanto de energia yang quanto de energia yang. Então, eles dizem que o ideal seria uma língua de formato quadrado, revelando que a pessoa tem tanto energia yang quanto de energia yang dentro do corpo. Nenhuma se sobrepondo.